E mais de um milhão de brasileiros tiveram os pedidos do auxílio emergencial revisados e aprovados e terão acesso ao benefício. 800 mil são novos beneficiários que vão ter o dinheiro da primeira parcela depositado na poupança digital da Caixa. O calendário de pagamento começa amanhã. Um milhão e 150 mil pessoas tiveram os pedidos revisados após entrar com contestação e agora vão ter direito ao auxílio emergencial. Desse total, 805 mil ainda não haviam recebido nenhuma parcela do benefício. Outras 345 mil pessoas que chegaram a receber duas parcelas antes de ter o benefício suspenso foram reavaliadas pelo Ministério da Cidadania e voltam a ter direito ao crédito emergencial. A primeira parcela para este grupo de novos elegíveis ao benefício vai ser paga na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, para quem nasceu de janeiro a maio. O calendário segue com os nascidos em junho, que receberão em 7 de agosto. As parcelas seguintes serão pagas entre 12 e 26 de agosto. Estamos realizando pagamentos muito relevantes todos os dias, mas com tranquilidade não há nenhuma necessidade de se chegar cedo às agências antes delas abrirem. Obrigado. Obrigado.